Vem que essa é top, hein? Viu todas as palavras assim, galera Já não vi muito o que se livra Nem as madrugadas sem que se livra Quero sentir Quero ouvir Vem lá, vem lá, vem em mim agora Aquecei-me a nova acontecer da noite e noite E deixar que amanhã junto ao noite sofrer Do que passar é vida que hoje é o sol e o sol E ficar atrás sem que se livra E ficar atrás sem que se livra Minha vida que hoje é o sol E ficar atrás sem que se livra E ficar atrás sem que se livra E ficar atrás sem que o sol Música 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 Música